E aí gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou tocar a mesma sequência de acordes, que no caso vai ser Mi maior, Sol sustenido menor, Fá sustenido menor e Lá menor, em vários ritmos diferentes, para isso eu vou utilizar levadas rítmicas de 10 estilos diferentes, algumas delas com algumas variações, tá bom? Eu vou falar aqui então da marcha, da valsa, da toada, do baião, da guarânia, do reggae, do pop rock, da balada, do shot e da bossa nova, beleza? Um e dois e... Um e dois e... Um e dois e... Um e dois e... Um e dois... Um e dois e... Um e dois e... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto